salve salve galera trazendo pra vocês a localização da madame nazar ela tá lá em lampini próximo a valentine e os desafios diários de hoje carcaças inteiras vendidas distância percorrida e montaria esquilos coletados ficou no pódio de pontuação em eventos jogadores mortos em combate corpo a corpo e conflitos provisões preparadas na fogueira chicas de café bebidas valeu